Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Galera, eu queria pedir para vocês aqui também, para vocês se inscreverem no canal para o canal bater a marca de 160 mil inscritos, porque já está bem próximo, beleza? Sem enrolação, bora lá! Olá Colby, prazer em vê-lo novamente. Um pouco de momento histórico para mim. Nunca vi alguém transmitindo o dia da mídia do Colby Caos TV ao mesmo tempo e que estão fazendo as perguntas. Então isso é um pouco de história. Fale conosco sobre essa luta, como ela aconteceu, o que fez você aceitar lutar contra a Buckley e a jornada de como você chegou até aqui. Sim, então liguei para o UFC. Quando Bilal teve aquela lesão no pé, fiquei sabendo que ele explodiu o tornozelo, estragou com o dedo do pé. Vocês precisam perguntar ao Bilal por que ele está usando aquela merda naquele tornozelo. Isso é estranho, mas... Ele desistiu da luta, então liguei para o UFC e falei que queria lutar contra o Chave Kat. Falei que queria lutar com ele porque acho que ele é só hype. Ele não lutou com ninguém ainda do meu nível, um lutador de elite que luta 5 rounds sem cansar. Então estava animado para aquela luta, mas o UFC já tinha outros planos para ele. Falaram, ei, ele vai lutar com o corno do Ian Gary, então... Mas ele disseram, ei Colby, precisamos preencher esse evento aqui com o Buckley em Tampa, na Flórida. Você sabe que você é uma estrela, ele é uma bomba, ele não é ninguém, então precisamos de alguém para vender esse show. E eu falei absolutamente, Hunter Campbell, tudo o que você precisa, cara. Eu sou o homem da empresa. Deus abençoe o UFC, Deus abençoe a América. Mais uma grande oportunidade de lutar contra o meu estado natal, defender seu território em Tampa, Flórida. Você sabe, 3 horas na estrada de onde eu moro em Miami, Flórida, então... É uma bela oportunidade. Estou animado por estar aqui, obrigado, UFC. Você nos mencionou antes, Ian e Chave Kat lutaram semana passada. Ficaria curioso para saber sua opinião sobre como os dois se saíram. Você sabe que Ian não foi muito legal com você na preparação para aquela luta, disse que você nunca lutaria com ele, etc. O que você tem a falar sobre isso? Sim, ele é um idiota. Ele senta no canto enquanto sua esposa é perseguida pelo nutricionista. Isso é muito estranho. Eu não sei por que as pessoas não falam sobre isso. Isso é nojento. Ele traz o sobrenome do ex-marido da sua esposa. É estranho pra c******. Ei, esse cara não vai fazer nada pela minha carreira. O que ele vai fazer por mim? Ele é um absoluto ninguém. Ele não venceu ninguém. Então eu disse a ele, se você quer essa luta, basta responder essas três estipulações. Ative seus comentários. Sua esposa quer ser tanto famosa que ela está citando Shakepress. O que é estranho por si só. E sabemos quantas merdas estranhas acontecem em Shakepress. Sobre os primos, a família, todas as merdas estranhas que eles fazem. Mas ei, se você quer ser famoso, faça um vídeo implorando pela luta. E então, se você realmente acha que vai me vencer, concorde com isso. Você perde a luta. Você e sua esposa tem que estar no meu vídeo para o jogo do BC. Nós fazemos mais coisas na Semana da América. Então, não há razão para lutar com esse c******. Essa luta nunca foi oferecida, mas posso dizer uma coisa. Eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem. Posso ir para o Hunter Camp, eu posso falar com o Dana White. Dizer, ei, Dana. Ei, Hunter. Eu quero essa luta. Essa é a luta que faz sentido. Isso que as pessoas querem. Mas ele não conseguiu fazer com que essas três estipulações acontecessem. Então, não tem tempo pra ele. Ele é irrelevante, ele não é nada. Ele não faz nada pela minha carreira. Então, eu vou lutar com o brincalhão do Joaquim Buckley. E sábado vai ser uma noite explosiva. Você acha que em algum momento você vai lutar com o Young Gary? Cara, se ele cumprir essas estipulações, pode acontecer. Tudo que ele precisa fazer é ativar seus comentários. Porque ele é tão sensível com os fãs. O que ele precisa fazer é pedir à sua esposa dele que faça um vídeo. Ela adora fazer vídeos. Ela está fazendo vídeos para a Shane Strickland. E isso que ela adora fazer, se colocar no centro das atenções e agir como se fosse parte do negócio. Se ele está tão confiante, vamos colocar o risco na mesa. Se você perder, ela tem que fazer um vídeo comigo para o meu novo jogo patrocinador do BC. Caso contrário, eu não tenho tempo. É apenas perda de tempo. Ele é um idiota. Eu não quero ir com um idiota, cara. Tipo, aqueles fluidos na mão dele, no corpo dele. Esse cara é no ch**. E do outro lado disso... O que você acha do Shavkat? Gostou do seu desempenho? E agora parece que ele vai conseguir lutar pelo título contra o Belal Mohamed. Então, o que você achou do seu desempenho? E quais chances ele tem de vencer o Belal? Eu não assisti à luta. Eu estava muito ocupado. Fazendo outras coisas, fazendo algumas transições do meu novo jogo da Twitch para BC Game. Agradeço a todos os meus fãs do Twitch que estavam transmitindo ao vivo, me assistindo agora. Tenho muito amor por eles. Eu tenho coisas maiores para fazer do que assistir isso. Ninguém promissou que não tenha conquistado nada no esporte. Eles não têm mérito. Não estiveram em lutas pelo título como eu. Não ganharam títulos mundiais como eu. Então, eu ouvi dizer que foi chato. Ouvi dizer que seu estoque de energia acabou. Shavkat foi exposto. Ele é só hype. Então, todo mundo estava falando que ele estava finalizando todo mundo. Mas ele é só hype. Então... É por isso que me ofereci para lutar com ele. Com três semanas antes, eu liguei para a Hunter. Eu queria aquela luta. Mas, em vez disso, fui empurrado para essa luta. Não empurrado. Estou feliz. Estou feliz por vir e salvar o dia para a empresa. Eu amo essa empresa. Sou o homem da empresa. Você sabe que eu amo UFC. É uma honra lutar aqui. É a verdadeira emoção da minha vida quando eu puder lutar pelo UFC. Kobe. John Jones tem uma grande história. O que você achou do seu desempenho em Nova York disputando o título dos pesados? Sim, cara. John tem tendências frustradas. Acho que a mídia precisa analisar algumas das coisas frustradas que ele faz. É muito estranho. Mas eu posso te dizer algumas coisas. Ele esteve com algumas mulheres. Porque lembra da faculdade. Ele sempre costumava ficar com as garotas mais... Estou falando de mais de 300 libras. E ele, cara. Ele sabe que, no fundo, isso não é uma piada. Ele sabe que, no fundo, eu conheço seus segredos obscuros escondidos. Então, agora eu vejo, cara. Ele está... Desleixado. Mais de 300 libras. É nojento. Oh, cara. John Jones é uma... Sabe só luta para esta terra. Ele é uma piada de merda. Ele venceu o Steve. Eu respeito o Steve. Porque ele é o socorrista. Coloca sua vida em risco pelas pessoas, por sua comunidade. Então, grito para o Steve. Maior peso pesado de todos os tempos. Mas ele já passou o tempo. Ele nem deveria estar lá. Ele sabe que já está velho. Só apareceu lá por um contra-cheque. Foi longe do seu estilo de antigamente. Não está mais no seu auge. Eu não achei nada de especial no desempenho do John. John precisa parar de se esquivar do Tom Arsenal. Assim como ele se esquivou do Inganu. Ele se esquivou do Inganu por anos. E agora ele está se esquivando do Arsenal também. Ele sabe que ele pode levar uma surra desses caras. E por isso ele não quer lutar com eles. John Jones é um covarde. Ele é um trapaceiro. Um enxerador de mulheres. Ele precisa parar de se esquivar da sua esposa. E deixar ela enxerada. Em quartos de hotel em Las Vegas. Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço. E até mais. Um forte abraço.